Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João Baldados, chotes e chachados, segura as pontas do coração Bombas na guerra, magia, ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria, o que explodia era o amor Fagulhas, pontas de agulhas, brilham estrelas de São João Baldados, chotes e chachados, segura as pontas do coração